Mano, ficou top demais. Olha só que top, mano. Olha a quantidade que eles me mandaram, mano. Todas as cores. Salve, salve, rapaziada. A Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estou aqui com o meu 350Z e a gente tá fazendo babado tensãozinha nele. Isso mesmo, o 350Z me deixou de novo na mão, mano. E mais uma vez por um problema na direção, ou seja, a última vez foi a caixa de direção que quebrou dessa vez o kit ângulo, deu um probleminha ali, quebrou uma pecinha. Então a gente vai ter que levar para a oficina para ver, mano. E eu tô de saco cheio dessa parada me deixar na mão, mano. Eu vou atrás de alguma coisa para resolver esse problema de uma vez por todas, mano, porque tô cansado. Enquanto isso, o Leandro tá ali trabalhando no carro, velho, para a gente levar ele para a oficina aí, sim. A gente vê alguma coisa, né, para parar de incomodar, velho, porque tô de saco cheio. Tive que comprar essa ferramenta na chave Allen 14, mano, para poder apertar os parafusos que ficam ali na caixa de direção. É um parafuso que não existe, tipo, não vem de lugar nenhum, tem que mandar fazer. Tem uma chave Allen 14, muito difícil de encontrar, né? Até tem, mas não vem nesses kitzinhos, nas maletas, então tive que comprar essa ferramenta avulsa. E toda hora eu vou ter que ficar apertando, mano. A última vez que eu andei esse final de semana, eu vim só dar brincadinha, assim, me empolguei. Como eu não tinha apertado, deu zica. Já estamos aqui com o carro na oficina e eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu. Sei que muita gente se interessa em fazer drift, então é importante vocês entenderem que não é só sentar no carro e acelerar. O carro quebra muito, incomoda muito, é importante que todo mundo que queira um dia começar a fazer drift, também comece a se envolver na mecânica do carro, porque senão vai dar muito trabalho e vai gastar muito com o mecânico. Aqui na caixa de direção, sai o braço. E aí nesse kit ângulo, tem essa peça, que basicamente ela desloca o braço um pouquinho para o lado. Ele fica desse jeito e ele desloca o braço mais para o centro da roda. Isso faz com que a roda vire mais, esse kit ângulo basicamente faz isso. É meio que uma gambiarra, né, o kit bom mesmo, ele é um kit todo novo. Aqui é meio que uma gambiapa para fazer a roda virar mais e ainda tem uns bracinhos aqui para fazer que não batam, né. Não é o melhor kit, mas ajuda muito. O que acontece? Justamente porque é meio que uma gambiarra, acaba forçando muito o conjunto todo. Porque como vocês viram, ele desloca e aquilo ali força demais a caixa de direção em todo o conjunto. Dessa vez, o parafuso que vai aqui na ponta afrouxou, aqui tinha os dentinhos que eles fixavam aqui, não deixavam que isso se mexesse. Esse aqui é do lado direito, ó, vocês estão vendo esses dentinhos? E aqui, ó, partiu fora, mano. Esse é o parafuso que engata aqui, ó, e ele estava afrouxo, por isso que quebrou. Então eu preciso refazer isso aqui, eu vou ter que ver um jeito que o cara vai soldar, alguma coisa assim. Então por enquanto, no drift. Essa semana eu vou ter que agilizar isso, porque eu estava com um monte de vídeo massa para gravar aí. Uma outra coisa que eu vou fazer também, pessoal, é trocar todos os prisioneiros do carro. Isso mesmo. Como a gente vai colocar essas lug nuts novinhas, eu também quero deixar todos os prisioneiros novos. Isso porque como a gente troca muito o pneu do carro, tipo, num dia a gente acaba trocando, sei lá, umas 4, 5 vezes cada pneu traseiro, não tem prisioneiro que aguente, pessoal. Acaba zoando mesmo. Então a gente tem que trocar com constância. Uma outra dica para quem vai começar a fazer drift é deixar sempre os espaçadores, que fica muito mais fácil trocar o prisioneiro. Por exemplo, se eu tivesse que trocar o prisioneiro original do carro, tem que desmontar um monte de coisa. Com o espaçador é bem simples, é só desparafusar e fica de boa. E aí como o espaçador a gente não troca ele direto, acaba que as roscas original do carro ficam preservadas. Fica muito mais fácil trocar um prisioneiro de um espaçador do que os prisioneiros do cubo da roda, né? Aí os prisioneiros já estão tudo aqui, ó. E a gente vai trocar eles agora. A gente usa essa prensa aqui, ó, para tirar os prisioneiros. Depois a gente inverte ela para colocar eles de volta. É, rapaziada, ficou pronto. Olha só que top, mano. Ficou perfeitinho. O torneiro fez para mim. Também deu uma assentada aqui e aqui dentro. Ficou top demais, rapaziada. E agora vamos instalar no carro, porque eu tenho muito vídeo para gravar e, né? Estou doido para andar, mano. Porque eu andei muito pouco, galera. Dei três voltinhas e já deu problema. Nem consegui acelerar o carro direito. Aí, rapaziada, o carro já está prontinho. Agora a gente está indo levar lá no Speed, porque eu vou botar uma película nesse farol. Isso mesmo, a película Camaleão vai ficar muito top. E também tem um presentinho que o pessoal da Touring Parts mandou. A gente vai substituir essas presilhas aqui, ó. A gente vai botar umas novas. E aí, Leandro, deu trabalho para voar? Não, de boa, né? Não, foi de boa. Só uns detalhezinhos ali, de cortar um parafuso ainda. Cortar parafuso? Dá um aperto certo ainda. Meu Deus do céu! Não, é tranquilo. É isso aí, galera. O carro está prontinho, então, para a gente acelerar. Tem bastante vídeo que eu quero gravar acelerando o Z. Então, fica ligado aí que vai ter muito vídeo de drift nos próximos vídeos aí, beleza? Agora a gente vai levar o carro lá para o Speedway, porque eu tenho que fazer essas coisinhas. E aí o carro vai ficar pronto para a gente acelerar. Esse é o farol do 350Z. Ele já está aqui no Speedway. E a gente vai aplicar agora a película. Película Camaleão, né? Tu vai me dar uma ajuda aí. Top, né? O que você está achando da película, mano? Vai combinar com o carro, né? Fala a real. Não, vai ficar legal. Certa vez eu apliquei uma película azul no meu 370Z. Ficou horrível, mano. Dessa vez eu peguei uma mais discreta. Ela é transparente e cabaleão. Ou seja, não vai deixar nenhuma cor. Mas quando mexer ali o farol vai ficar uma tonalidade bem diferente. Vai ficar top. Vamos tirar o para-choque, ó. Para tirar o para-choque, Neto. Aqui, ó. É bem difícil. Ó. Pronto. Temos um probleminha, é isso, então? É, eu acho que faltou um pedaço. Faltou? Caraca, mano. Vai ficar com a olho. O farol do 350 é muito comprido, mano. Olha só. Tem mais de 60 centímetros. Ferrou, galera. A gente vai fazer só um farol, mano. É o que tem para hoje. Ah, mano. Mas vai ficar top, velho. Olha só que louco. Vai combinar com todo o carro. Olha, galera, que animal. O efeito. Top, né? Mano, ficou top demais. Agora só falta tirar a película protetora e tá pronto. Ficou pronto, então. Olha só que top, mano. O efeito camaleão no farol. Tons de azul, de verde, de rosa. Muito louco, né, rapaziada? Olha que legal. Ô, Neto, e no outro farol ali não vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo aí, mano. Xiii. Opa. Faltou. Faltou um pedacinho, rapaziada. Então, vamos fazer só no farol. Depois eu vou comprar mais e a gente faz no outro. Mano, vamos ver isso que o pessoal da Tune Parts me mandou. Que são aqueles quick release que vão lá no para-choque. Rapaziada, eu achei que eles iam me mandar um só. Olha a quantidade que eles me mandaram, mano. Todas as cores. Sério, eu tava contando só com o kidzinho aqui e eles mandaram tudo, mano. Tem sete cores pra eu escolher aqui e eu tô em dúvida, velho. Eu acho que eu vou botar esse azul lá na frente e esse rosa eu vou colocar aqui no para-choque traseiro. Meu carro é de drift, né? Vocês sabem. O para-choque dianteiro tá preso só com esses engates rápidos. Mas, pessoal, isso aqui é muito bom e importante pra quem tem carro baixo. Muita gente que tem carro baixo usa porque pega muito o para-choque e tudo mais. E isso acaba ajudando a não deixar o para-choque cair. Mas o principal mesmo é a estética. Fica muito top. O carro com esse aí fica charmoso demais. Azul, rosa ou verde? Ah, que dúvida cruel, hein? Instalação muito simples, ó. É só furar, encaixar aqui a parte de fora. E aí apertar pelo lado de dentro. Esse aí tá prontinho, fixado no lugar. Agora é só trocar esse. E mais os outros dois do outro lado. E aí tá pronto. Os traseiros eu vou colocar outro dia. Eu tô sem furadeira aqui. Precisa furar mesmo que seja plástico, para-choque traseiro, mas precisa furar. Então, tô sem a ferramenta ideal. Eu vou fazer só o da dianteira. Esse aí já coloquei dos dois lados. Vamos encaixar o para-choque. E aí fixar com as argolas. Primeiro, o lado esquerdo. Prontinho. No lugar. E agora, o lado direito. Essa borrachinha da Turimparce, ela é mais difícil de botar, mas ela é bem mais resistente. Olha a diferença da grossura. E é bem melhor também, porque esse aqui arrebentava muito. Não durava nenhum mês uma dessa daqui. Então, essa aqui é bem mais grossa. Com certeza vai durar muito mais tempo. Agora sim, então, fixado no lugar o para-choque. Mano, ficou top demais. O 350Z com novos acessórios. Tá mais bonito que já tava, né? E pra quem se interessou nessas anilhas de fixação, pessoal. O link vai estar na descrição do vídeo. A loja lá da Turimparce, que eles são parceiros aqui do canal. E eles sempre me mandam esses presentinhos pra gente estar mostrando pra vocês. Muito legal. Pra quem tem carro baixo, é muito importante ter essas anilhas na frente no para-choque. Além do que fica muito estiloso, né? Então, corre lá no site deles. Compra lá que é baratinho. E eles têm várias opções de modelos e cores. É isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mano. 350Z com algumas novidades pra vocês. E logo, logo a gente vai acelerar tudo. Porque eu vou gravar um vídeo muito louco. Eu vou dar um spoilerzinho pra vocês, galera. De um próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou fazer drift comendo sushi. Isso mesmo. Eu já gravei um vídeo comendo hambúrguer. Só que dessa vez eu vou elevar o nível e vou comer sushi com rashi. Com aqueles palitinhos enquanto faço drift. Será que isso vai dar certo, rapaziada? Fiquem ligados aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever pra não perder esse e outros vídeos. E é isso aí. Não se esquece de dar o joinha no vídeo. Muito importante pra gente continuar fazendo esses vídeos top pra vocês. Beleza, galera? É isso aí. Eu sou Brumbar. Vou ficando por aqui. Valeu! Eu sou Brumbar. E aí 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 Obrigado.